Olha, estou com uma luz divina sobre mim. E aí, galera, beleza? Hoje eu vou falar a respeito do desigrejado, porque é o seguinte, há muito tempo atrás eu tinha assistido um vídeo de uma entrevista que o Cortella deu a respeito de desigrejado, e recentemente eu vi um vídeo também do Douglas Levita, onde ele fala a respeito do desigrejado. E eu sou um desigrejado. Vamos lá. E na época que eu vi o do Cortella, eu já tinha pensado em fazer um vídeo a respeito, mas aí acabou deixando quieto, tem um monte de vídeo que eu tenho que fazer. Um dos motivos de eu não estar fazendo vídeo atualmente é porque eu tenho um monte de vídeo para fazer e eu fico pensando qual que eu faço primeiro, qual que eu faço primeiro, e aí me dá um desânimo de fazer. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Então eu já queria fazer esse vídeo. E aproveitando a deixa que o Douglas fez o vídeo do desigrejado e o Adriano cutucou a gente lá com o azul do desigrejado no WhatsApp, eu resolvi aqui dar meus dois centavinhos para essa ideia que eles apresentavam. E eu vou apresentar o ponto de vista do desigrejado. Tem um problema. É o seguinte, eles estão totalmente certos na questão de você não pode ser um cristão completo sem igreja. E eu vou falar um cristão completo por quê? No sentido da praxe, de cristandade, de cristão, você não é um cristão, realmente estão certos, você não é um cristão se você não tem uma igreja, se você não frequenta uma igreja. Entendeu? Só que no sentido filosófico, você pode ser cristão. Entendeu? Então, para fazer uma síntese, eu vou falar um cristão completo. Beleza? Então não dá para você ser um cristão completo sem igreja. Isso é fato. Não tem debate sobre isso. E eles estão completamente corretos. Só que, como eu disse, eu vou apresentar aqui o meu ponto de vista de desigrejado. Eu, pessoalmente, eu tenho um problema que é o seguinte. eu não acho uma instituição que me representa, tá? Sinto muito, mas é muito difícil. Por mais que ele tenha falado, ah, mas você não tem que... Eles falam, às vezes, que você não tem que ficar olhando tanto para a instituição e sim para Deus. Você tem um grande problema. Porque, ó, a maioria das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais, abraçam a teologia da prosperidade, que é uma heresia. É uma heresia, ponto. É heresia. Acabou. Não tem o que falar sobre isso. Tu olha para, por exemplo, para a igreja, as seitas, por exemplo, adventistas, que têm alguns problemas, que, né, seitas, né, que têm problemas com várias doutrinas que eu considero errado e não tem como eu participar de alguma coisa. Imagina, você está num casamento, porque a igreja é um casamento, você se casa com a igreja, você assume um compromisso com a igreja, a igreja assume um compromisso com você. A igreja que eu estou falando é a instituição, tá? Não a igreja, porque só existe uma igreja, a igreja de cristão é uma só. Outro dia eu faço um vídeo sobre isso. Beleza? Vamos lá. Então, há um casamento da igreja e instituição com você. Como é que você vai ficar num casamento onde você não concorda com várias atitudes? A mesma coisa se você casar com uma mulher ou com um homem e tipo, ele fazer várias coisas que você não gosta, que é extremamente contra o que você acredita. Vamos supor, é a mesma coisa que um um cara cristão se casar com uma funkeira, entendeu? Ou, sei lá, com uma mulher que... Vamos dar um exemplo aqui. Um homem que só gosta de balada. Vamos supor, a mulher casa com um cara que só gosta de balada, a mulher é caseira e o cara vive saindo na balada, entendeu? Vai chegar uma hora que não vai dar certo. Vai ter um conflito. Então, nesse casamento, eu não me sinto, como eu posso dizer assim, legitimado. Eu não vou me sentir representado nessa igreja. Não vai ser um casamento que vai me me agradar, assim, no caso, vai agradar a minha fé. Não é nem me agradar, é agradar a minha fé. Porque você aprende a reivindicar do que você gosta a favor da fé. Mas isso é outro ensino. Mas vamos lá, voltando. Com o conhecimento que eu tenho hoje, eu olho para as igrejas e instituição e eu vejo problema em todas. Sinto muito, mas eu vejo problema em todas. Existem problemas mais graves e problemas menos graves. Por exemplo, a teologia da prosperidade, eu vejo um problema gravíssimo. Eu olho para as seitas. A Adventista eu não conheço muito, conheço uma esposa de vídeos, da Marisa e do Rafael Cruz. Então, até me parece ser interessante. Mas esses são os probleminhas lá também. Problemas menos graves. Por exemplo, tem a... Os testemunhos de Jeová, que eu falo aqui, que é talvez a instituição e igreja mais correta, no meu modo de ver, de você lidar com os membros dentro da igreja, onde todo mundo participa. Mas eles têm um problema gravíssimo, que eles não reconhecem que Jesus é Deus. E eles também têm um problema que eu acho que é de soberba, sabe? De se achar por cima da carne. E isso eu vejo um problemão também. Isso fere até alguns princípios bíblicos, que eu acredito. Beleza? Tu olha para a igreja católica, por exemplo, que na minha opinião, tem a melhor sociodoutrina, a doutrina sociocomunitária, que participa da comunidade. Uma das mais perfeitas que existem, a igreja católica, tem essa função social que é incrível, mas eles são idólatras. Tipo, eu não posso endossar a idolatria, porque para mim, idolatria, no meu conceito de fé, é heresia também. Então, é tenso, entendeu? Então, eu tenho esse problema. Quando eu estou lidando com heresia de um lado, do outro lado, eu estou lidando com soberba e também heresia, no caso do Sessão e de Jeovás, que eles não acreditam que Jesus seja Deus. Você lida com problemas também na igreja. Luteranos eu não conheço, então, adventistas também eu conheço mais ou menos por cima. Espiritismo também tem uma doutrina social muito boa, mas quando você vai olhar o espiritismo, também é heresia. Então, você tem um problema, no meu ponto de vista, de desigrejado, você não tem uma igreja para se casar. Esse é o problema. Você não tem uma doutrina que te abrange. Você vai fazer o quê? Eu vou abrir uma igreja para mim, por exemplo? O que eu acredito, ninguém vai querer seguir. Entendeu? Eu acredito, sim, que a igreja tem que ter uma participação na sociedade, não através de políticas públicas, impor políticas a pessoas que não participam da igreja. Mas, por exemplo, a igreja católica, ela distribui comida para os pobres, expulso sem tetos, tem bastante, aqui na temporada, cresce o número de pessoas em situações de rua. A igreja católica faz um serviço social incrível, nesse ponto. Eu acredito que a igreja tem que fazer isso. Aí tu vai olhar para a igreja neopentecostais, elas quase não fazem isso. Elas focam só na teologia da prosperidade. Então, você tem um problema gigante com isso que eu enfrento. Então, eu gostaria até de propor aí uma solução das pessoas que são igrejadas. Como é que eu faço? Eu abro mão dos meus princípios, dos princípios nem meus, da fé que eu sigo. É a fé, é o que a Bíblia me passa. Eu abro mão disso, do que a Bíblia me passa como verdade, para uma congregação que eu sei que está errada, ou eu fico na ilegalidade também, não sendo um cristão completo. Porque sim, para você ser um cristão completo, você precisa de uma igreja. Entendeu? Então, é esse o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o meu dilema. E até a próxima, fui!